Olá a todos que nos assistem, iniciamos mais um final de semana, final de semana muito importante, final de semana para você economizar aqui no Compre Mais de Porto União, a gente vai ter no dia 24, nosso Domingo do Chocolate, então toda a linha de chocolate com preço super baixo, vem para cá fazer sua Páscoa, lembrando toda a linha de Páscoa, exceto caixas de bombom e barra de chocolate, partem 10 vezes sem juros e para economizar também tem nossa lâmina Páscoa da economia, com muita economia, muito preço baixo. Leite longa vida Tirol, 1 litro, 4,19 unidade. Óleo de soja Coca-Mar, 900 ml, 4,49 unidade. Café pomelita tradicional ou extra forte, 13,99 unidade. Arroz parbolizado diamante, 5 quilos, 24,99 unidade. Chocolate Lacta Bi Sabores, 4,99 unidade. Cerveja Lata Budweiser, 350 ml, 3,49 unidade. Kit Pan Tene, shampoo mais condicionador, fragâncias, 26,90 unidade. Papel higiênico Folha Dupla Mille com 12, leve mais, pague menos, 15,90 unidade. Abacate, 2,99 unidade. Cebola importada, 5,99 unidade. Maçã Gala, 7,97 unidade. Peira Nacional, 6,99 unidade. Ovos Cartela Gourmet com 10, 6,89 unidade. Alcatra Bovina com Osso, 27,99 unidade. Costela Minga Bovina congelada, 14,90 unidade. Coxa e Sobrecoxa com Dorso congelada, 5,99 unidade. Paleta Suína com Pele, 10,99 unidade. Então são várias ofertas. Corre pra cá economizar todas as delícias de chocolate. Tem 10 vezes sem juros aqui no Compre Mais de Porto União. Vem pra cá, final de semana fresquinho, estacionamento coberto. Horário de atendimento estendido, final de semana até as 22 horas. Corre economizar.